Aí machuca os irmão, mato o Ricardo e o Bolhão Apesar de tu ficar tirando onda com o Mengão, eu quero ser o seu amigo sempre Apesar de tu ficar menosprezando o meu Vascão, eu quero ser o seu amigo sempre Antes de mandar a letra, o Bolhão vou deixar bem claro Que esse papo de pasquinho de serviço é um caralho Eu tô chegando aqui no samba, mas peço licença aí Que esse rap eu vou falar sobre você Então vem ver, amizade verdadeira E você eu encontrei, e posso contar com você, eu sei E na sua criação a dona Mira caprichou e fez você um cidadão de bem E no seu tempo do funk, pulou e bateu o pé Disse que pegou geral, acredite se quiser E grudou na sua pretinha, não deu um de Zé Mané E até hoje está com ela, está de pé na fé É isso aí Frank, os culacham no squash, irmão Você quer saber quem é esse cara? É só você perguntar pra essa rapaziada aqui Pode perguntar pro Frank, pro Frajob, pro Pezão, pro Twizio, Massi e o Estrão O Massi e o Niel, que estão no samba com o irmão Ele invade, não dá mole, não Pergunte para o Quiel, o Jeffinho, o Flavinho, o Flávio lá da fonte E o TJ Renatinho, eles tem o maior respeito pelo MC Bonhão E é por isso que eu tô fechadão Apesar de ser o cara a mim, maneiro e eu doidão Quero ser o seu amigo sempre Apesar de ser do sangue e eu aqui do pancadão Mas quero ser o seu amigo sempre VXD, contradição Menina, eu amo de mortão E todo dia uma coisa nova Com o toque do MC Bonhão Se liga então Desse jeito você machuca o Zimbão Você mata o Ricardo e o molhão Do coração Desse jeito eu jogo o Frank lá no chão E os culacham de uma silistrão E no baile do Império Você desce até o chão Eu fico doido, eu fico louco Eu tô molado, essa mulher com toque de perfeição Desse jeito você machuca o Zimbão Você mata o Ricardo e o molhão Do coração Desse jeito você machuca o Zimbão Você mata o Ricardo e o molhão E no baile do Império Você desce até o chão Eu fico doido, eu fico louco Eu tô bolado, essa mulher com toque de perfeição Apesar de ser maneiro e eu muito doidão Eu quero ser o seu amigo sempre Apesar de ser do Sam e eu do pancadão Eu quero ser o seu amigo sempre Apesar de ser o seu amigo sempre Eu sou o fico louco Eu quero ser o seu amigo se Foi o seu amigo sempre Obrigado.